Item 25, processo 48.533.61.202.45, recurso administrativo interposto pela empresa Bandeirante Energia S.A. em face do AI 32 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a concessionária descumprido em instruções gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. A causa semelhante é o da Eletroar, que relatei antes, só que aqui, além do BMP e RIT, a empresa também deixou de apresentar o prazo exigido, a PAC, do exercício de 2011. Na análise do juiz de reconsideração, que está no item 3, a SFF fez a revisão da infração, desconsiderando a PAC, reduziu a multa para, a multa originária a 888.000, passou para 777.000, mais de 777.000. Foi solicitado um parecer da Procuradoria, que o fez de 21 de 6 pelo parecer 341 de 2013. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 341 de 2013, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A empresa apresenta justificativas um pouco diferentes das justificativas apresentadas pela Eletroar, mas que também não foram acatadas pela SFF, eu também acho que não deveria acatá-las. Achei, exemplo do caso anterior, que a infração foi de fato cometida, ela não é de pequeno potencial ofensivo, mas, novamente, a dosimetria, eu achei que acabou chegando em uma multa elevada, por isso, reduzi para 0,00853 da receita líquida, isto é, da quase, da mais de 155.500 reais. É um valor, lembra o caso da Eletroar, que é 0,09, aqui 0,853, o caso lá, maior, por causa da reincidência, assim que trabalhamos na dosimetria. Diante do exposto, que consta do processo aí listado, voto por conhecê-lo no mérito de aprovimento parcial ao recurso da bandeirante, reduzindo a multa para 155.554,76 reais, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria distribuiu por conhecê-lo no mérito de aprovimento parcial ao recurso da bandeirante, a energia C.A., reduzindo a multa aplicada para o valor de 155.554 reais, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. Próximo item. Item 26.